Essa live de hoje a gente vai fazer, vou responder algumas perguntas que eu posto muito material sobre metalurgia, metalúrgica, portões e começou a aparecer muitas dúvidas, muito questionamento aí do pessoal então eu resolvi fazer uma live para explicar no geral para a gente ir interagindo e conversando aí vou começar pela pergunta do Maurício Campos, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul então ele está perguntando como que faz o transporte dos portões até a instalação até a residência, aonde vai ser instalado esses portões então Maurício, vou te contar, eu já sofri muito com isso, sabe? quando eu comecei na metalúrgica, cara, eu trabalhava com uma carretinha, sabe? e ponhava esses portões na carretinha e era um sufoco a maioria das vezes, saia de madrugada com os portões para não ter perigo do trânsito, né? de enroscar em alguém, mas era sempre com excesso lateral de cargas e era uma aventura, né? mas o santo do serralheiro é muito forte e graças a Deus nunca tive problema mas confesso que sempre foi arriscado isso, né? a gente põe as coisas em risco para poder ganhar o dinheiro todo dia aí mas a gente vai evoluindo e graças a Deus hoje o nosso sistema é totalmente diferenciado então a gente fabrica muito portão de elevação então esses portões, hoje a gente desmonta hoje a gente já tem outros meios de transporte, né? mais apropriado mas a gente fabrica o portão e a gente testa ele tudo dentro da empresa instala o equipamento eletrônico e aí o que a gente faz? a gente desmonta ele a gente desmonta, tira as caixas tira os pesos, tira as folhas tira o motor e esse portão vai para a pintura muitas vezes na pintura eletrostática então, aí depois que sai da pintura eletrostática, né? ele volta para a indústria a gente faz a montagem das partes menores do equipamento eletrônico dos acessórios ali, das rondanas que geralmente são de nylon, né? revestido com nylon então, aí a gente pega esse portão sem a caixaria sem a folha e leva até o cliente porque é mais fácil para fazer o transporte ficar mais leve, né? sem peso então, você consegue até proteger melhor ali a questão da pintura para não estragar não danificar a pintura até chegar na residência do cliente e lá na residência lá no cliente na hora de fazer a instalação a gente evita ao máximo usar a solda então, a gente já prepara ali os fixadores a parte de baixo a gente parafusa no chão na lateral também parafusa para não precisar solda porque a pintura epóxi é uma pintura muito boa, né? só que se você soldar já estraga a solda e aí compromete todo o serviço e aí, você já viu, né? cliente reclamando não é fácil cliente paga caro para aquilo não é caro então, ele quer um trabalho muito bem feito um trabalho de excelência então, a gente tem um certo cuidado com isso para dar essa garantia a gente dá 5 anos garantindo esses portões então, a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso em todos os detalhes a gente cuida detalhe por detalhe para o cliente ficar satisfeito e te trazer outros clientes então, um cliente bem atendido um cliente que gostou do teu trabalho pode ter certeza que ele vai trazer mais 10 clientes para você e chega ao ponto que você vai caprichando tanto nisso caprichando, caprichando cuidando, fazendo com amor que você vai ter tantos clientes que você não vence fazer aí você sai daquela vala comum tem um monte de metalúrgico brigando por fazer um portão de residência quando você tem um portão de alto padrão a conversa é outra aí o cliente vem atrás de você porque ele sabe que você tem esse diferencial porque você faz o portão diferenciado então são detalhezinhos que você traz para você que você tem esse cuidado e você acaba ganhando um cliente eu tenho clientes de 15 anos atrás que eu fui fazer um concertinho na casa deles quando eu estava começando na minha empresa eu trabalho já há 27 anos na área mas eu trabalhei por 12 anos como funcionário e agora já estou com 15 anos com a minha própria indústria metalúrgica então eu nunca perco o cliente não deixo o cliente perder às vezes acontece uma coisinha ou outra mas você tem que dar assistência isso é muito importante estragou, deu um defeito pode acontecer você tem que estar presente para você resolver e dar a cara tapa para o cliente isso é muito importante e vai te dar uma história longa de sucesso entendido Maurício? então só para te falar eu já sofri muito com isso levei portão praticamente nas costas quando a gente estava começando a metalúrgica mas hoje já graças a Deus Deus abençoa e a gente já está mais evoluído e já tem os meios de transporte mais eficientes respondido Maurício o pessoal que está entrando vão falando da cidade de onde vocês estão falando para eu mandar um abraço para vocês compartilha a live também com os amigos com os serranheiros que a gente tem uns assuntos interessantes aqui hoje agora uma pergunta do Ricardo Teixeira de Balneário Camboriú Santa Catarina ele está perguntando ele está falando que tem um portão para fazer com 8 metros de largura um portão de elevação e se é possível fazer esse portão Ricardo com certeza é possível fazer esse portão de elevação eu inclusive a nossa empresa já fizemos uns 2, 3 de 9 metros esses portões mas tem que ter alguns cuidados com a estrutura do portão com esses tubos tem uma questão da altura também porque se ele for meio baixo você trabalhar com o material meio espesso talvez você perca um pouco da altura mas dá sim se você fizer um projetinho bem bacana você vai conseguir trabalhar com esse portão tudo depende de um estudo de pegar medir tudo certinho ver quais são as possibilidades mas é totalmente possível ser feito sim inclusive eu tenho vários vídeos que eu já postei na internet dos nossos trabalhos mas tem um portão especial que foi um desafio incrível um portão esse portão não é de elevação é de correr mas ele tem 26 metros de comprimento até se vocês procurarem nos vídeos anteriores aí vocês vão ver vão encontrar isso e esse portão ele é eletrônico nós precisamos desenvolver um motor desenvolver um motor que resistisse a todo esse tamanho a toda essa carga porque o portão pesa duas toneladas é muito pesado então eu precisei mandar fazer um motor muito forte para aguentar o peso e para ele percorrer todo esse percurso de abrir o portão e fechar o portão sem superaquecer e sem estragar e tem vídeo também aí se você for procurar atrás vocês vão encontrar eu acredito que é um dos maiores um dos maiores portão do Brasil porque eu não vi nenhum portão desse tamanho até hoje e outra está lá funciona que é uma maravilha portão forte resistente a área de vento que pega um portão desse é 6 metros de altura perdão 5 metros por 26 metros de comprimento é um portão para um portão para serialista muito grande então o que acontece eu trouxe esse portão para falar para você porque tem como fazer é só fazer um estudo analisar direitinho que tem como só que lógico depois que você fez o negócio é você que vai dar garantia para o cliente então não fale só para ganhar o dinheiro dele faz para você mostrar que você é o cara você consegue e se você não sabe vai atrás de ajuda tem gente que te ajuda me manda me manda os projetos me manda as medidas que eu faço um projeto para você sempre disposto a ajudar a galera então tem como fazer esse portão de elevação com esse tamanho só que é preciso ter um estudo um cálculo para você não vir dois anos estragar o portão do cliente ele vai ficar chateado contigo e você vai acabar até perdendo o cliente então faça um negócio bonitinho bem feitinho que eu garanto para você que vai ser show de bola beleza mandar um abraço aqui para o Marcelo de Ponta Grossa Marcelão um abraço compartilha aí Marcelo com os amigos Cláudio Cláudio de São Paulo Marlene Marlene de Curitiba um abraço galera compartilha nosso vídeo aí vamos esclarecer a dúvida aí hoje para a gente trocar experiência né pessoal eu acho muito importante isso você trocar experiência quando você troca experiência com alguém você agrega valor na tua vida nos teus negócios vamos ser grandes as pessoas grandes elas ensinam as outras compartilham as experiências e para que serve o aprendizado só para você né então cara se puder ajudar uma pessoa garanto que você vai ser ajudado você vai ser mais ajudado que essa pessoa porque você está fazendo o bem quando você faz o bem você recebe o bem é simples assim mais uma perguntinha o Clayton Fonseca Jr de São Paulo Granada Nova Granada São Paulo o Clayton está perguntando sobre a vedação do portão como que faz a vedação do portão se pode usar PU pluretano Clayton na verdade cara depende muito sabe a situação porque nós mesmos mesmo nós usamos muito pintura epóxi e quando você faz uma vedação com PU a pintura epóxi ela não vai aceitar no PU e aí ela vai descascar a pintura vai começar a infiltração e não vai ser legal e outra o PU ele tem garantia sabe ele tem garantia de no máximo cinco anos então se você é passar o PU e aplicar tinta uma tinta maltossintética por exemplo em cima o que vai acontecer um mês dois meses até um ano beleza mas com o tempo o PU ele não tem a mesma durabilidade ele não tem a mesma consistência da tinta ele vai ter uma reação com a tinta e vai começar a rachar porque o PU trabalha e a tinta é seca então vai começar a fissurar no PU a gente trabalha com alta qualidade então eu acredito que dê problema para o meu cliente futuramente entendeu e a nossa garantia é cinco anos então eu não corro esse risco de vir dar problema então eu não aconselho sabe mas tem muita gente que faz eu já vi muita gente fazendo isso se ele estiver ciente dessa situação eu acredito que continua fazendo mas se ele quiser dar mais garantia para o cliente ele vai correr um sério risco por que eu dou cinco anos de garantia para o cliente eu sempre dou sempre dei por que porque eu trabalho muito para condomínio e para casa residências assim mais de uns caras mais exigentes assim e aí eu preciso dessa garantia por que quando eu vou oferecer meu trabalho quando eu vou quando eu faço um orçamento para o cliente aí está lá o meu orçamento que normalmente é mais caro por causa que o meu trabalho é um pouco diferente é um material personalizado é um não trabalho com trilho não trabalho com cabo de aço a gente desenvolveu uma nova técnica para fazer isso sabe esses portões de contrapeso para que para justamente eu conseguir dar essa garantia toda para o cliente na verdade eu consigo dar 10 anos de garantia sem estragar nada mas eu só dou 5 porque não tem necessidade de dar toda essa garantia por que que não tem essa necessidade quando eu chego meu orçamento de 5 anos de garantia para o cliente o cliente tem os outros orçamentos lá com 6 meses de garantia no máximo 1 ano de garantia e aí o que acontece o cliente automaticamente olha o cara dá 5 anos de garantia os outros dão 6 meses de garantia ou 1 ano de garantia no máximo esse trabalho deve ser muito melhor então eu fico na responsabilidade lógico de dar 5 anos de garantia mas eu confio no meu produto então eu consigo dar essa garantia e eu fecho muito mais negócio com isso entende e é por isso que eu bato o pé no 5 anos de garantia é lógico que o carro bateu no portão não tem garantia e automaticamente se o carro bater no portão ele perde a garantia ele perde o 5 anos de garantia sabe por que? já aconteceu muito já comigo já aconteceu muito disso o carro bate às vezes é pouca coisa visualmente você vai lá e conserta e só a nossa empresa que pode fazer esse reparo a gente faz o reparo daqui 6 meses 1 ano o portão começa a dar problema de novo por que? pode vir a romper o motor um rolamento talvez trincou com a batida uma rondana talvez danificou o motor muitas vezes com o tranco ali que bate quando o carro bate dá um tranco até o motor pode dar problema então o que acontece bateu bateu o carro a garantia para isso é em contrato é tudo em contrato por que? porque senão você fica você dá garantia de um negócio que foi batido que você vai se comprometer futuramente então se você põe isso no contrato ok o cliente está ciente não pode bater o portão não foi feito para bater não foi feito para o carro bater foi feito para entrar e sair e é aí que você ganha o cliente porque você está sendo honesto você não quer passar ninguém para trás mas você também não quer ser passado para trás você não pode ficar no prejuízo tua empresa tem que dar lucro tem que faturar entendeu? esses detalhes que eu eu pego muito no pé da fabricação na indústria para não acontecer essas coisas tudo que tenha risco tudo que possa ser um risco que vai implicar nessa questão da garantia a gente já para já resolve volta atrás refaz mas o portão não sai da indústria sem estar 100% tudo ok tudo zerado para a gente poder dar essa garantia né e é e é justamente essa garantia que faz vender 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 e vender sem dó e a empresa precisa ganhar dinheiro e o negócio acontece então fica a dica para vocês se você conseguir fazer se você confiar no teu portão principalmente um portão de condomínio que abre 600 700 vezes por dia se você consegue fazer um portão desse e dar 5 anos de garantia cara vai para cima você vai vender portão igual água e vende muitos portões você vai ganhar muito dinheiro e essa margem de lucro é muito maior porque o portão de de condomínio tem várias famílias que vão patrocinar esse portão por isso que o valor é mais alto um exemplo um portão normal eita 10 mil reais hoje um exemplo um portão de condomínio você vem por 20 25 e os povos pagam na risada detalhe eles te dão ainda entrada eles te dão 50% de entrada lógico depende da negociação né mas eles te dão 50% de entrada com 50% de entrada você fabrica o portão pinta monta o portão lá para o cara e o restante do dinheiro sobra limpo para você que negociação né você viu como é interessante dar 5 anos de garantia por isso que eu falo se eu quiser eu dou 10 porque o nosso produto é muito bom não é querer me gabar mas realmente eu tenho vários clientes atendo vários condomínios várias casas também e e tudo com essa garantia estendida porque o produto é diferenciado beleza beleza Cleiton esqueci teu nome Cleiton então respondido pode fazer pode mas tem os riscos né tem que ter um certo cuidado Belmir Rodrigues de Toledo como é que você está Belmir tudo certo abração aí para Toledo no Paraná maravilha Cacilda Bastos está online Cacilda Bastos abraço Cacilda pessoal de Cascavel no Paraná é isso aí pessoal vamos compartilhar a live aí para a gente fazer um negócio uma interação bem legal Marcos de Foz também está nos assistindo e nós estamos aí hoje estamos aí respondendo alguns questionários aí que os serralheiros estão em dúvida querem saber do nosso trabalho que a gente faz muitas postagens a gente trabalha com outras coisas também não é só portão mas portão é nosso carro-chefe porque é do portão o que acontece outras coisas você vai no cliente se faz um portão muito bom e esse cliente não te larga mais você começa a fazer outras coisas começa a pensar fazendo móveis está fazendo galpão está fazendo estacionamento e a coisa flui muito bem porque o cliente um serviço seu muito bem feito o cliente já ele pega para você ele ele vira teu amigo teu parceiro e você tem ele para sempre a hora que ele precisar de um metalúrgico pode ter certeza ele não vai buscar outro porque ele vai trocar o certo para o duvidoso não é verdade então ele vai te procurar e você vai negociar e você vai atender com o maior amor e aí rompe aquela questão do dinheiro não é mais dinheiro você tem que fazer você vai cobrar porque a tua empresa precisa andar mas você vai fazer por por fazer o negócio por amor pelo que você faz então é muito interessante isso fazer aquilo com amor vestir a camisa da tua empresa dos teus negócios e assim as coisas funcionam mais uma pergunta aqui do Carlos Ribeiro de Sorocaba São Paulo ele está perguntando qual o tipo de motor que a gente usa para conseguir dar toda essa garantia para o cliente vou contar para você Carlos já eu já trabalhei com muitos motores eu trabalhei em uma empresa trabalhei 10 anos em uma empresa eu só fazia portão eletrônico eu falo para você eu fiz mais de mil portões já eu fiquei 10 anos naquela empresa eu só fazia portão só portão eletrônico portão eletrônico era de enjoado fazer portão mas eu fazia com amor porque eu sempre gostei muito eu vim do sítio então quando eu cheguei eu trabalho no boia fria no sítio aí eu cheguei em Cascavel arrumei serviço na metalúrgica rapaz era um sonho aquilo trabalhava o dia inteiro na sombra tomava água fria água gelada no bebedor era um sonho aquilo porque imagina no boia fria tomava água quente quando tomava e aí isso lá em 95 então eu eu peguei muito amor nessa profissão um pouco acho que por isso porque eu sofria demais no sítio então quando eu cheguei aqui na cidade pra mim era uma festa o povo reclamava do serviço da metalúrgica e eu trabalhava dando risada era muito divertido e aí eu entrei nessa metalúrgica eu só fazia portão era portão portão que eu não sabia onde que ia tanto portão nessa cidade era muito portão e aí nessa indústria que eu trabalhei já o chefe já tinha essa coisa vamos fazer bem feito vamos fazer bem feito só que faltava muito pra aquilo ficar bem feito só que a mente do serralheiro não consegue evoluir sozinha sabe você ele fazendo aquela mesmice sempre você não consegue você precisa de um estudo você precisa de um conhecimento maior pra você conseguir evoluir na profissão sabe e foi aí cara que eu comecei eu comecei pô mas esse portão cara ele tá acontecendo isso daqui seis meses ou até um ano às vezes estourava o cabo de aço já falei mano não pode cara tem que ter um negócio melhor ficava com aquilo na minha cabeça e aí eu comecei a ver os defeitos eu comecei a ver o que tinha de errado naquele portão porque o sistema que trabalhava naquele tempo ainda não tinha nem rolamento de nylon era rolamento de era de ferro mesmo sabe e usava graxa na lateral dos portões assim naquele trilho tudo cheio de graxa e os bracinhos cara o bracinho do portão não tinha rolamento era ferro com ferro e aí os portões de condomínio naquele tempo dois anos já tinha que trocar os portões e falei mas não pode um portão dois anos sabe e hoje eu dou 5 anos de garantia para você ver o que eu fui fazendo esses portões aonde que estragava o portão eu achava uma solução aonde que não estava legal aquele portão arrumava outra solução e assim foi foi evoluindo foi evoluindo outra coisa o bracinho tem uma lei na verdade que o portão de elevação não pode abrir para fora para cima da calçada porque pode pegar um bicicleteiro um acidente ali né pode machucar alguém então só que além não tem fiscalização né mas pode acontecer um acidente pode acontecer um risco ali né uma fatalidade então muitas das vezes esse portão que abre para fora na calçada era colocado o bracinho para o lado de fora do portão cara eu achava um absurdo aquilo mas eu não sabia eu achava um absurdo mas eu não sabia fazer diferente porque todo mundo fazia igual todo mundo fazia aquilo eu fazia também mas aquilo ficou me martelando a cabeça ficou e foi cara e daí eu falei um dia eu dou um jeito de resolver esse bracinho hoje eu ando na cidade aqui em Cascavel cara tem vários bracinhos por fora do portão tipo assim fica vulnerável por fora prejudicando a estética fica feio fica escorrendo ferrugem ali porque nem rolamento não tem é ferro com ferro ali roçando sabe então hoje ainda tem isso muita gente faz isso mas na nossa empresa não a gente resolveu mudar a gente resolveu se profissionalizar e vender o negócio cara que o cliente o cliente te elogia sempre te agradece por ter feito eu tenho vários depoimentos de cliente cara que o portão batia atrapalhava todo mundo com portão velho mal regulado mal feito e aí contrataram o nosso serviço a gente foi lá e fez aquele portão de resposta para ele sabe e aí pô o cliente falar que elogiar falar para os outros cara fazer propaganda de vocês isso é muito bacana eu estou te contando tudo essa história porque no meio desse caminho também o motor também foi um ponto crítico o motor o sistema eletrônico do portão qual qual motor que resistiria todo esse tempo né para dar toda essa garantia para o cliente que eu queria dar porque quando eu comecei a empresa eu já tinha essa preocupação cara eu tenho que fazer um negócio muito bom porque eu não quero eu não quero dar assistência porque se pensa começa a produzir portão daqui um ano você já tem 500 portão na cidade daqui dois anos você já tem dois mil portão sei lá tem um monte de portão na cidade região não é só na cidade você trabalha você trabalha toda a redondeza e aí como você vai dar essa manutenção para todo mundo desse jeito você teria que ter uma equipe na rua fazendo manutenção e era isso que me incomodava falei não eu tenho que produzir um produto que não vai ter essa manutenção cara não vai e é aí que eu desenvolvi todos esses sistemas então nosso portão é todo diferenciado é todo diferenciado que eu consigo dar essa garantia toda e o equipamento eletrônico foi foi uma jogada incrível por quê? surge muitos motores no mercado sabe é uma marca outra marca e outra marca e outra marca e aí você fica o que eu faço o que eu compro aí você vai testando comprar um comprar outro comprar outro e né e aí como eu falei já tem 27 anos no mercado já tenho só que a minha empresa já tem 15 anos então eu praticamente testei todos esses portões esses motores mas a gente chegou num que é o motor movimento esse motor movimento vou falar tem um motor um outro equipamento aí no mercado que ele é mais rápido que o movimento o movimento é um pouco mais lento mas o que acontece o movimento é forte é robusto ele ele funciona o dia inteiro se for o caso e não estraga não queima não danifica e é aí que entra a questão da garantia desculpa porque o motor o motor te dá essa possibilidade é um motor forte resistente e não não tem manutenção no motor a única coisa que pode acontecer com esse motor a luz deu um raio deu um raio lá em casa queimou a televisão queimou o computador queimou o ar-condicionado aí esse raio o que ele vai fazer ele vai queimar um fuzil de 15 reais no teu motor é a única coisa que pode acontecer então é por isso que o motor é a alma do portão não adianta você ter um portão maravilhoso e um motor mais ou menos não adianta você ter um motor maravilhoso e um portão mais ou menos então você tem que fazer a união dessas duas dessas duas coisas a união da mecânica com a automação entendeu que aí quando isso funcionar redondinho você vai conseguir dar essa garantia vai conseguir fazer essas vendas com clientes de alto nível para condomínios eu gosto de condomínio porque a história do condomínio é outro outro mercado é um mercado diferenciado é porque qualquer metalúrgica aí consegue fazer um portão para a residência aí eles ficam brigando ficam brigando no preço ficam discutindo preço e preço e preço eu não discuto preço eu passo no orçamento eu faço uma apresentação muito bacana muito bem feita tipo assim eu apresento foto eu apresento vídeo eu apresento vários portões para o cliente para ele escolher não deixo ele com dúvida nenhuma aí quando o cliente ele sente confiança em você porque você está falando para ele você está dando a cara a tapa você fala com propriedade para o cliente e aí automaticamente você fez sua propaganda você falou com propriedade você já tem 50% do mercado 50% da venda já está concluída aí você passa o orçamento para o cara vai bater o martelo na hora porque ele sabe que você é diferente aí chega o outro cara lá eu faço um portão instala o motor que você quiser não é que você quiser você tem que instala o motor que o cliente precisa talvez o cliente até queira o mais baratinho mas não é assim que funciona você vai vender um portão para o condomínio você tem que saber que o condomínio é o dia inteiro abrindo e fechando abrindo e fechando o portão então você tem que ter essa responsabilidade você quer fazer história no mercado você quer fazer o negócio direitinho então você tem que você tem que fazer diferente você tem que fazer o que tem que ser feito e muitas vezes você tem que abrir o olho do cliente se o cliente quer um negócio ou quer um preço um barato você precisa é desse portão aqui ó esse portão que você precisa agora se é o mais barato é o mais caro é outra história eu já teve muitos clientes mas muitos que compraram um portão novo da concorrente e o que aconteceu dois meses depois estava o Luiz lá instalando um motor um portão nosso ó por quê? porque deu problema porque fez barulho porque não não era o que o cliente queria entendeu? então essas coisas que você tem que avaliar se compensa ou não mas a marca movimento eu recomendo assim embaixo que ó top motor muito top pessoal vamos compartilhando a live vamos vamos escrevam aí esse dado que vocês estão falando aí nós estamos ao vivo no YouTube no Facebook no Instagram vamos compartilhando aí para a gente vamos fazer diferente esses trabalhos de metal lógica vamos fazer acontecer as coisas Antônio Magalhães de Araucária no Paraná ele está perguntando sobre a solda a solda que solda se usa aí Antônio solda elétrica rapaz vou te contar cara eu trabalhei bom tempo da minha da minha jornada com solda elétrica cara eu não falo mal de solda elétrica não eu eu aprendi trabalhar com solda elétrica eu queimei muita muita cara com solda elétrica porque o que acontece ela solta aquela fumaça tal né e muitas vezes dá uma uma queimada no rosto já já passei por muito disso muitas vezes e demorou acho que eu trabalhei acredito que trabalhei quase uns oito anos com solda elétrica cara e a gente conseguia fazer um trabalho muito bem feito a solda elétrica ela tem a mesma resistência da solda amiga a solda amiga é mais eficiente porque ela é mais prática né para você soldar mas a solda elétrica faz o mesmo trabalho você vai produzir a mesma coisa você está perguntando se o teu cliente vai saber que é solda elétrica cara se você fizer um trabalho bem feito ele não vai nem descobrir que é solda elétrica eu sei que você está falando porque tinha um tempo atrás que quando ia fazer orçamento já falava que o portão era feito com solda amiga para querer valorizar o orçamento tal mas eu sou fã de solda elétrica eu gosto acho interessante hoje isso não tem mais a solda elétrica a gente usa em obra a vez em quando quando precisa fazer alguma solda porque até na montagem da obra a gente já faz tudo parafusado porque dá um acabamento muito melhor na obra sem falar na praticidade que é muito mais rápido para você montar uma obra parafusada porque ela já sai tudo pré-determinado da fábrica então quando chega na obra é só encaixar e parafusar encaixar e parafusar então dá um rendimento incrível fica um serviço limpo porque já vem pintadinho bonitinho então se encaixa lá parafusa teu cliente vai ficar babando porque vai ficar um serviço muito top e vai ser rápido porque hoje em dia tudo correria o que você conseguir fazer para ficar mais rápido é melhor porque mais rápido é mais dinheiro você termina um já vai para o outro não vai ficar mosqueando então eu aprendi com solda elétrica e acho muito bacana solda elétrica mas você consegue fazer teus portão com solda elétrica tranquilamente teu cliente nem vai ficar sabendo se você não falar para ele se você for um cara desenrolado mas não tem problema não pode fazer mas você vai ver que a hora que você partir para solda mig ela vai te dar um pouco mais de precisão e você consegue fazer um serviço um pouco melhor um pouco mais rápido na verdade porque ela você consegue regular melhor a solda mig ela tem várias regulagens nós mesmos temos os equipamentos mig na empresa acho que é 418 se não me engano ou 408 faz tempo que eu não vejo um exab que ele tem até ele tem dois estágios de solda você põe no estágio 1 você faz portão com chapa fina e várias coisas solda mais fina e de hora que você passa para o estágio 2 aí você faz a solda pesada em estrutura em ferro pesado né vigaíça as coisas assim e aí esse aparelho é muito bacana só que é meio é meio tem um custo bem elevado né então se você conseguir ir fazendo com a solda mig com a solda elétrica você pode faz o acabamento naquele xadeira e tira as bolinhas aí que a solda elétrica dá bastante bolinha né diferente da solda mig mas é é um ótimo trabalho eu gosto cara não tem não tem nada contra não inclusive eu falo que faz tudo parafusado as obras em Foz do Iguaçu nós fizemos uma obra de 2.200 metros uma concessionária em Foz concessionária da Toyota inclusive e nós chegamos lá só estava o piso só tinha o piso a gente já tinha mandado os inserts né os chovadores e aí só estava o piso chegamos lá e essa obra é toda metálica então a gente fabricou tudo na empresa a gente deixou toda tudo prontinho encaixa suporte tudo e a gente foi lá aí a gente demorou quase um mês para fazer a montagem da estrutura pesada das tesouras dos pilares do interçamento dos travamentos dos tudo que tinha estrutural um mês demorou mais ou menos assim cinco seis funcionários não lembro direito mas é muito rápido e aí chegou os painéis era o painel de fechamento painel de com pluretano também né e isso cara foi muito rápido então foi dois meses assim de serviço a obra ficou prontinha o cliente nossa eles ficam impressionados por quê quando você faz uma obra convencional de cimento de concreto isso demora muito demora anos demora dois anos às vezes para concluir e o metal não o metal é rápido então é nós a gente que fabrica isso cara então é a gente precisa é evoluir aí no negócio José Cardoso um abraço José Cardoso como é que você está tudo certo maravilha então é um negócio cem por cento é isso aí José novos tempos né José Cardoso trabalhou comigo né José e José trabalhamos um bom tempo junto lá na Valgazo Macir Gasola isso aí grande amigo a gente faz muitas amizades onde a gente passa né pessoas tem muitas pessoas boas aí que a gente guarda no coração e é isso aí então é e o que acontece com o metal também você consegue você consegue fazer os vãos né vãos grandes vãos é uma obra de concreto você faz vão aí de cinco metros uma obra de de ferro você faz vão de quarenta metros né então é cara é apaixonante o negócio na metalúrgica a metalurgia quem faz com amor faz bem feito é só colher os frutos não tem não tem tem conversa é é muito é muito bacana um abraço pro Carlos Carlos Santa Tereza do Oeste e aí Carlão tudo certo isso aí Carlão obrigado aí por compartilhar nossa live aí com os amigos valeu então hoje nós vamos ficando por aqui é em breve chegando mais perguntas aqui a gente vai esclarecendo vamos trocando essas experiências aí que é bom pra todo mundo né ficar por dentro ficar antenado evoluir na profissão e evoluir com pessoas também porque é a hora que a gente compartilha nosso conhecimento Deus abençoa o mundo fica melhor fica tudo mais mais tranquilo povo uma palavra aqui que a gente dá que possa ajudar alguém por exemplo o cara começa a desmontar o portão pra fazer pintura pra levar pro cliente pô cara eu tô ajudando o cara e o cara vai conseguir trabalhar melhor vai conseguir né então é uma dicasinha que a pessoa pega e pode levar pra vida né pode pode ajudar ele então isso é muito importante e se alguém quiser compartilhar alguma experiência manda pra mim no direct manda comenta na live aí que a gente vai respondendo vamos conversando e a semana que vem eu vou chamar aí uns parceiros aí pra gente trocar uma ideia aí ao vivo aí pra evoluir aí na profissão pra trocar umas experiências aí beleza pessoal grande abraço pra todo mundo obrigado de coração abração por todos vocês que estão aqui na live dona Salete um abração dona Salete dona Tereza Marmentini grande abraço dona Tereza muito bem José Gabardo abraço tudo de bom pra vocês e a gente se vê na próxima semana aí com outra live grande abraço Deus abençoe todos vocês vamos lá fé em Deus e boa pra frente grande abraço tchau tchau galera